Em Governador Valadares, uma mulher foi presa pela Polícia Militar na região conhecida como Morro do Querosene. Segundo o registro policial, a suspeita estava em liberdade por meio de benefício judicial. O Tenente Rafael Lemos participou da ocorrência. Vai contar pra gente aqui. De posse das informações, quem seriam os autores? A equipe foi colocada em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Foi constatado o tráfico de drogas. A equipe que estava próxima à residência iniciou o deslocamento. A autora, a suspeita, ao visualizar a equipe, ela tentou evadir. Contudo, os militares conseguiram realizar a abordagem. E foi localizado uma pedra grande de substância análoga a crack, dois tabletes de substância análoga a maconha e mais um cigarro de maconha. E a quantia de R$ 555,00, mais um rolo de plástico filme comumente utilizado para endolar esses entorpecentes. Essa mulher é conhecida no meio policial, já possui a passagem por tráfico de drogas e atualmente ela está gozando de benefício judicial. E aí E aí